Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre o Mokushoku no Kishi, bem aqui no meu canal, né, o arco atual do reino dos demônios, tá, do que falar, e no cap 106, né, do mangá do Mokushoku, pra ser mais específico, este tem, né, rapaziada, um certo cavaleiro do caos usando, bom, algumas mandingas aí do clã das deusas, né, que acabou literalmente dando o que falar, tipo, quem diabos então esse cavaleiro, né, que tem acesso a magia do clã das deusas, e temos, né, basicamente um fortíssimo candidato e o outro, né, tanto assim, na qual, claro, né, já estão me referindo na possibilidade do queridão lá ser o próprio Nanashi, pois é, aqui no comentário, cara, você também crê que de fato seja o próprio Nanashi, né, aquele cavaleiro que tem acesso a magia do clã das deusas, ainda com o seu elmo ali colocado e tudo mais, ou não, você acha que é um outro membro, né, aí do clã das deusas desconhecidos até, então, deixe sua opinião aqui no comentário, ok, meu obrigado pelo suporte geral, e sem rolar, vou começar então o vídeo novo do dia, é, com a toda. E pra não começar, né, só dando uma contextualizada rápida, né, sobre o que tá rolando recentemente aí no Mukushuku, onde no momento, né, a gente tá aí ainda, claro, no arco do reino dos demônios e tal, onde a gente tem, né, Percival e a sua gang, todo mundo, atravessando o reino dos demônios pra poder, né, tropa, acessar um certo portal, que a gente até descobriu recentemente, né, que não é um portal muito convencional, né, entendedores, entenderão, e o Arthur, né, acaba basicamente mandando aí um grupo de sete assassinos pra matar Percival e companhia também, sendo que esse grupo de assassinos, né, são liderados pelo Mortslet, o tio do Percival, é claro. E desde que o Percival, né, o resto da gangue chegaram aí no reino dos demônios, a gente descobriu certas coisas interessantes, né, sobre o reino em si, na qual, né, ele não pode ser literalmente habitado, né, tropa, por humanos como muito pelo contrário. O que acontece, né, que o clima em si do reino é um pouco barra pesada, não tão hardcore, tipo o clima do purgatório, tá ligado, que se você ficar lá, né, você basicamente morre de velhice um segundo, mas o clima em si do reino dos demônios é complicado, tanto é que o Trist, né, acaba usando sua magia lá do clã das deuses pra proteger todo mundo por um determinado tempo de hora e etc, e até naquela época era aquela questão, ok, né, Se Mortslet e companhia vão ser provavelmente os vilões principais aí desse arco do reino dos demônios, como é que eles vão, né, conseguir sobreviver em si ao reino, tipo, vai ser alguma espécie de magia caótica, tá ligado, o que que é? Porque claramente tinha que, no mínimo, né, ter alguma espécie de magia do clã das deuses pra proteger a cambada, e recentemente, né, a gente vê que estou basicamente bom todo, isso porque, né, é tudo devido à assistência de um certo cavaleiro aí, né, dentro do grupo do Mortslet e tals, E até mais recentemente, a gente tem a Guai, né, tropa, entrando em ação, tentando peitar esse grupo aí, sozinha, basicamente, na qual ela consegue, né, acabar com dois, mas tem esse bendito cavaleiro, né, o curandeiro do grupo, que acaba, né, curando esses dois cavaleiros, eles voltam ali pra ação, e até a Guai comenta, putz, ele tem acesso à magia do clã das deuses, o que que tá acontecendo? E esse cavaleiro em questão, né, o curandeiro aí, que tem acesso à magia do clã das deuses, seu nome, né, é Tomintou, que, no caso, aí, faz referência, basicamente, com uma cidade, tá ligado, ou melhor, um distrito lá da Escócia, que produz, basicamente, bebida alcoólica. Todo o grupo, né, do Mortslet, o próprio, inclusive, tem algum easter egg com relação à bebida alcoólica, é claro, esse Tomintou não é diferente. Essa cidade, né, na Escócia, no passado, em que, inclusive, tinha toda uma lenda, tá ligado, que sempre tinha um anjo, sabe, voando sobre a cidade, pra proteger os cidadãos e não sei o que, né, à toa que esse carinha, né, justamente tem a habilidade do clã das deuses, tá ligado, que são, né, basicamente, os anjos aí do verso Natsun Otazai. Eles até não podem ter atitudes muito boas, mas, em termos de aparência, de fato, eles são anjos. E a menos, né, que o Nakaba esteja montando todo um plot twist pra que esse Tomintou seja, tipo, o Mael, tá ligado, sobre a armadura, o Mael, né, sobre o lavar cerebral, potencialmente, etc, que, embora a gente saiba, né, que o Mael vai brotar em algum momento aí da história dos quatro carvões apocalipse, eu não creio que seja ele, tá ligado, tem as asas, né, que é um pouco difícil de esconder, muito provável que, de fato, seja o próprio Nanachi. Isso tudo, né, cai aí sob os ovos do Nanachi, até porque, né, rapaziada, ele sempre foi um personagem muito misterioso na Natsun Otazai, sabe, esse Oriental, o espadachim Bereski, brotou do nada na trama, né, ele chega a ser introduzido como tudo ali no momento, né, que o Gloxina e o Dolo montam aquele festival de luto, isso é ali na segunda temporada do anime do Nanachi Otazai, é, claro. E depois, né, o Nanachi vira e mexe e ganhava, né, pequenos destaques aqui ali na trama, sempre ao lado do Arthur, né, de forma misteriosa, que é tudo interessante, tanto é, né, que o Nanachi chega a ajudar a rapaziada de Camelot quando os hélodos, os demônios invadem lá o reino como tudo, e blá, 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 e mesmo após, né, a morte ali do Arthur é o Nanachi, né, a tropa que assume basicamente o comando pra ajudar os refugiados lá de Camelot e tal. Ele, né, sobrevive, claro, ao final ali da nova Guerra Santa, tanto é que ele reencontra ali, o Arthur, né, ressuscitado, junto com a Mônica, aquela promessa de que vamos reconstruir Camelot juntos, meu amigo Nanachi, não sei o que. E assim, né, tropa, o pouco de exposição que esteve em cima dos pessoais do Nanachi na trama e etc., fica muito explícito, né, que ele em si não é humano, muito pelo contrário, e sim um bendito membro, justamente, do clã das deuses, né, Tanto é que tem essa sequência onde a gente vê as costas do Nanachi, tá ligado, e claramente no passado era pra ter umas benditas asas, né, ou ele perdeu em combate no passado, tá ligado, ou simplesmente alguém basicamente arrancou a força, a gente nunca teve, né, essa explicaçãozinha marota, que agora, né, o Mokushu Konukis tem toda a chance de explicar se de fato o Nanachi foi esse cavaleiro aí do Tormitou, que eu realmente creio que ele seja, tá ligado, não deve ser o maior, por exemplo, e faz sentido ser ele, né. A gente viu durante todo o Nanachi o Nanachi sempre ao lado ali do Arthur, é claro, como seu homem de confiança, esse somente. Você até pode argumentar, ah, mas se o Nanachi realmente é um membro do clã das deuses, tá ligado, como é que diabos do Nanachi o Nanachi, né, a gente nunca viu ele usando justamente esses poderes divinos, que isso de fato, né, seja um bom ponto, vai ver, né, o Nanachi passou por muita coisa traumática, tá ligado, por isso que ele meio que abandonou, né, por um tempo, claro, os poderes das deuses, e adotou basicamente a postura, né, de um espadachim berés e etc, que é um ponto interessante, porque, né, não é um Zé, tá ligado, que consegue usar o poder do clã das deuses aí, não pode aprender, não, é um poder que é exclusivo do clã justamente das deuses, você tem que ser, tá ligado, um membro desse clã pra usar os seus poderes e etc. E o Nanachi, né, como no passado era membro dos caras, faz todo sentido, de fato, o Tormitou se ele, e outro, né, não são muitos membros aí do clã das deuses que estão vivos, né, na atualidade, são pouquíssimos, a maioria, ou no ano passado, né, acabou sacrificando os seus corpos, né, passando os demônios com o caixão das estrelas eternas e etc. De fato, eu não creio, por exemplo, que o Tormitou aí seja o Mael, e se o Nanachi, sabe, faz todo sentido, ele era a maior parça do Arthur no passado. E só pra concluir, então, o vídeo, rapaziada, de forma definitiva, aqui no comentário também uma outra pergunta interessante que eu quero tacar na roda é, será que o Nanachi, sabe, tá ajudando o Arthur de forma, sabe, voluntária, ou o Nanachi está sob lavagem cerebral? Não se esqueça, né, que o Arthur, basicamente, quer que somente, né, a raça dos humanos seja soberana e tudo mais, ele não tá nem aí pras outras raças, quer matar todo mundo, mas o Arthur, né, é hipota o suficiente, ao ponto que ele não se importa em usar, né, justamente, as outras raças para alcançar ali seus objetivos. A gente viu, né, um tempinho de atras ele usando, por exemplo, a meláscula, né, o galante dos demônios ao seu favor, vai que ele também tacou, né, uma famosa lavagem cerebral em cima do seu bom e velho amigo, o Nanachi, que na trama, né, o Nanachi era mó de boja, tá ligado? Eu não vejo, particularmente, ele seguindo, tá ligado, os ideais ali do Arthur de, né, cometer o genocídio em massa e tudo mais, não sei, né, pode ser que ele acabou, né, coitado sendo ali, né, pego sob uma famosa lavagem cerebral, mas é um mistério, né, que o Mokushu Konokichi deve responder se pá, logo, logo, quando a gente vê que, meu Deus, de fato, é o japonês Nanachi sobre a armadura ali do Tormento, ó, não, eu não sei, né, o quanto seria impactar, né, o nosso grupo, porque dali ninguém conhece o Nanachi, sabe? E aí é complicado demais, tipo, se os elders vêem, meu Deus, é o Nanachi, né, aquele carinha que até ficava lá do Arthur, aí eu vi vantagem, só que o resto, né, PC vai o companhia, nunca viram Nanachi nem aqui, nem na China, somente o tempo vai dizer, boa tropa, basicamente é isso. Meu obrigado a todos que acompanham o conteúdo até aqui, goste de todo o vídeo, cara, se possível, deixe um likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, de preferência, bem, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza? Posso não perder nenhum conteúdo sobre o universo do Mokushoku no Kish, também, né, sobre o universo do Nanatsu, é claro, bem aqui no meu canal, e, aqui você quer também ganhar certos benefícios de marutos no Geek, né, 101, com o Série Viral Membro do canal, ok? Ou seja, também, de ganhar um monte de benefícios. Vou deixar também outros conteúdos aqui no final sobre o Mokushoku, beleza? O que tá acontecendo recentemente, né, que tá um bagulho hypado. Se for o teu interesse, só dá aqui a famosa clicada nos conteúdos, ok? Até a próxima, meu obrigado como sempre, é nóis!